Abertura Se ela não contou para os vizinhos, todo mundo está sabendo, é a senhora? Aí, Gileirinha, está pertinho, está filmando ela aqui, Gileirinha, fica de frente, de frente aqui, ó Aí, dona Soelinha, estamos trazendo aqui uma mensagem muito carinhosa para a senhora Pela passagem do seu aniversário, receba com muito amor, com muito carinho essa mensagem Que Deus abençoe a sua vida, a vida de sua família e todas as pessoas que a senhora ama É essa a mensagem que estamos trazendo para a senhora Querida e amada mãe, nesse dia muito especial em que a senhora completa mais um ano de vida Eu pensei em muitas formas para lhe fazer uma homenagem e escolhi uma mensagem Porque somente uma mensagem pode dizer pelo menos um pouco da minha grande admiração Do meu enorme carinho, da minha eterna gratidão por tudo que a senhora já fez, faz e fará por mim E por todas as pessoas que a senhora ama Sabe, mãe, muito tenho aprendido na vida com a senhora A senhora sempre foi luz para a minha vida E hoje no dia do seu aniversário Eu quero agradecer a sua amizade que a senhora gentilmente me permitiu desfrutar Agradecer a sua energia que positivamente, muitas batalhas, a senhora me ajudou a ganhar Agradecer a sua força que bravamente você conseguiu me emprestar ao longo de minha vida Me tornando mais forte para enfrentar os embates da vida Agradecer ao seu coração todo o carinho que a senhora sempre pôde me dar Agradecer, mãe, por ter segurado em minhas mãos e me ensinado os primeiros passos da vida Ter me ensinado a sorrir com seu sorriso A falar com sua voz A viver com seu exemplo de vida A senhora será sempre uma pessoa muito amada e querida por mim E terá sempre no meu coração um lugar muito especial Que é somente seu Nada que eu venha dizer ou fazer Pode se assemelhar ao tamanho do seu amor e dedicação por mim Por isso, obrigada, mãe Obrigada pelas vezes que me corrigiu para evitar erros e enganos em minha vida Obrigada pelas vezes que fui a aspira dura Mas queria me mostrar o caminho certo a seguir Eu sei que em primeiro plano na sua vida sempre esteve a minha felicidade Que a senhora deixou de orar pela senhora mesma Para Deus pedir Para que eu pudesse prosseguir a minha jornada Alcançando os meus objetivos e realizando os meus sonhos Mãe, a nossa amizade, ela é pura e sincera E ela vai sempre, sempre durar, mãe Vai estar sempre aqui no meu coração cada gesto de carinho, de amor, de ternura E todas as suas demonstrações de carinho por mim Eu serei eternamente grata por tudo que a senhora tem feito por mim Porque a senhora sempre foi a minha melhor amiga Esteve ao meu lado para sorrir ou para chorar Me emprestou só um amigo quando mais precisei Sorriu com meu sorriso Chorou com minhas lágrimas Me deu os tormentos da minha vida nos momentos de angústia e tempestades Que esse Deus maravilhoso que lhe criou Vem com recompensa para toda a bondade do seu coração Paz, saúde, paz e paz Mãe, a nossa amizade, a sua amizade, a sua amizade, a sua amizade De uma idade terminada E sempre foi em busca daquilo que sonhou para ser, para mim e para todos que a senhora Eu vou te anunciar essa pessoa na cabeça da senhora Eu quero aproveitar para pedir perdão Pelas vezes que feriam a água do seu coração Às vezes não compreendendo o excesso do seu amor E na sua própria senhora Mãe, eu te amo muito Eu começo quero lhe desejar esse dia especial Um feliz aniversário Que Deus lhe cumpra de paz e de saudade e felicidade A recompensa por tudo que a senhora ajuda a sua vida Abençoem, feliz aniversário Aê, dona Sueli A mensagem carinhosa em nome de toda a sua família Em nome de todos os seus amigos e amigas E especialmente de sua filha Tá tão longe, do outro lado do mundo Lá na Suíça Ela lembrou que hoje é o seu aniversário Até uma forma de agradecer a senhora Por tudo que a senhora já fez na vida dela Pelo seu carinho, sua atenção Pela sua amizade que é tão precisa na vida dela A senhora sempre foi a sua mãe companheira Fiel de todas as horas Ela lhe parabeniza também em nome do esposo Que Deus lhe faça muito feliz A senhora lhe faça muito feliz Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Os planos de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe aprovar Eu sou pequeno e falho Mas eu vou a Deus Ele só faz o melhor pelos seus Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer O impossível em meu viver O impossível em meu viver São maiores que os meus Ele vai fazer a melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Ele vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que eu não posso ver Ele vai além do que eu posso ver